O presidente da Câmara de Arassatuba, vereador Dr. Jaime, entregou recentemente o certificado de voto de aplauso à supervisão do Cauê, o Centro de Atendimento Odontológico à Pessoa com Deficiência. A homenagem prestada ao Centrinho, como também é conhecida a unidade auxiliar da Faculdade de Odontologia da Unesp em Arassatuba, tem como base um requerimento de autoria do próprio vereador, aprovado por unanimidade pelo plenário, em reconhecimento ao serviço gratuito prestado pela instituição há 30 anos. Na ocasião da entrega, o presidente da Câmara foi recebido pelo supervisor do Cauê, Osmar Cooggi, e pela diretora da FOA, Ana Maria Pires Soubia. É uma área que poucos, primeiro, poucos conhecem, como os profissionais aqui da FOA, e poucos têm a sensibilidade de perceber essas pessoas com deficiência e cuidar disso. É fundamental, não é qualquer instituição que se moveria nesse sentido, e não é um dia, dois, um mês, não, fazem 30 e poucos anos, 30 anos. Aliás, é um aniversário de 30 anos, foi a motivação para a gente fazer o voto de aplauso. E não é só de Arassatuba, são 43 municípios, já chega perto de 13 mil pessoas atendidas. Parabenizar a todos os envolvidos nesse projeto, que é maravilhoso, a doutora Osmar, a Ana, e mais o pessoal que participa com eles, porque são essas pessoas que nos deixam, que deixam claro para nós que é possível fazer algo melhor. Os representantes da Faculdade de Odontologia destacaram a importância do reconhecimento do poder legislativo. Representa o coroamento, ou o reconhecimento, do que a Unesp, em Arassatuba, consegue promover a sociedade em que ela está instalada. Então, nós temos como meta a Universidade Pública, tem como meta devolver os serviços e os benefícios, a ciência produzida na Universidade, para a sociedade onde estamos inseridas. Eu, na qualidade de supervisor do centro, venho agradecer imensamente a toda a Câmara, todos os integrantes da Câmara, pela aprovação desse voto de aplauso, e dizer, ao mesmo tempo, que a gente se sente muito honrado com esse reconhecimento, com essa significância que existe, essa, poderia-se dizer, esse prêmio. Toda vez que nós recebemos uma consideração desse nível, isso nos motiva cada vez mais a trabalhar, por pessoas carentes, por pessoas humildes, que sempre estão frequentando o centro, não só os pacientes, como os familiares, os cuidadores desses pacientes, que realmente necessitam de um carinho muito grande. E o centro tem dado prioridade nesse sentido, né? O lado humano, que compreende todas as especialidades, passando pela psicologia, pela assistente social, e chegando ao tratamento odontológico, que vem culminar com esse trabalho que a gente tem feito.